Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer essa oportunidade ao CAP, essa instituição incrível, fundamental para as artes visuais contemporâneas em Portugal. Agradecer, sobretudo, ao Carlos Antunes, seu diretor, agradecer a Joana Monteiro e também ao Jorge Cabreira. Essa vai ser uma apresentação diferente para mim das outras que fiz no transcurso da minha vida, e foram algumas, não foram poucas, porque pela primeira vez vou aliar na minha fala um pouco da minha trajetória como artista, curador, produtor. Venho realizando, desde 1980, diversos projetos na área das artes visuais, sobretudo. E, nesse percurso, eu sempre procurei gravar em vídeo e fotografia as ações que realizei. Eu tenho em vídeo a primeira ação que fiz em 1980. Então, é interessante, porque utilizaria algumas dessas imagens aqui nessa apresentação como case, para a gente estudar alguns casos. e um dado engraçado, interessante, enfim, que foi um certo sofrimento também, porque, na medida que fui acumulando essas imagens, na época era VHS, os mais velhos aqui sabem que é uma fita VHS, elas foram pesando. Então, tenho hoje mais de 100 fitas. Na verdade, fui digitalizando ela depois de um tempo. Então, fui carregando, nas várias casas que morei, fui carregando esse saco de fitas para baixo, para cima. Então, é um peso tremendo. Depois, fui digitalizando esse material. Então, o primeiro conselho que dou ao jovem produtor, hoje isso é fácil, que documente as suas ações. E, sobretudo, em vídeo. Hoje, você tem um celular e organize isso, porque, um dia, quem sabe, você pode dar uma aula com esse material, pelo menos, ou usar ele material de várias maneiras. Sempre, antes de uma apresentação, eu gosto de mostrar um vídeo, um trabalho que eu realizei. Nesse caso, eu realizei esse trabalho com a fase 10. em 2014. Ele se trata de uma projeção em grande formato em algumas árvores na vida paulista, em São Paulo. Esse é um projeto – vou mostrar para vocês o vídeo – foi um projeto que fiz pela FUNARTE, Fundação Nacional de Arte, que é uma das maiores instituições culturais do Brasil. É a instituição que operacionaliza a arte no Brasil, que realiza as artes do governo brasileiro e que teve uma função muito importante até 2016. E, hoje, ela está um pouco abandonada, mas, um dia, ela volta. Então, essa ação aconteceu na Avenida Paulista, num projeto chamado Grande Área, que foi um projeto que a gente foi contratado para fazer na época da Copa do Mundo. E foi um projeto de intervenções, performance, ações urbanas nas principais capitais brasileiras. Então, vou mostrar um pouquinho esse trabalho, que, para mim, é um pouco a síntese de como vejo as artes visuais contemporâneas no contexto atual. Vamos lá, vamos ver, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O projeto Simbiose surgiu em Belém, em 2007, meio que como uma impossibilidade de outros espaços para projeção. Eu já vinha fazendo a pesquisa em cima da imagem projetada no espaço público e, num dado momento, eu me deparei com as árvores. E eu resolvi fazer uma experiência mesmo. O projeto começou de uma maneira muito experimental, sem esse nome. E a proposta é justamente fazer essa relação de simbiose entre a arte e a natureza, em que nenhuma das partes tem a perda. essa pré-dimensão, né, esse tamanho e tudo. Não sei, não tocou. Gostei em dúvida. O vento, olha o vento ali na face, né? Eu não sei a palavra, mas é uma coisa que dá uma paz interna, assim. Em 2011, eu fui para a Ilha do Kombu e fiz uma experiência de vivência com os moradores da ilha. E, a partir daí, eu propus a eles a gente montar uma instalação com projeção. Então, tem toda uma família, uma comunidade da Ilha do Kombu que está dentro do projeto. E, com eles, eu montei as instalações e fiz a captação de imagem também. As pessoas que são da selva amazônica para o meio da selva de pedra, né? Fazer uma relação de simbiose também, né? Entre essas duas realidades, digamos assim. E a gente percebe, pela experiência do projeto, o quanto que as árvores também são invisíveis, né? Então, tem essa coisa de tornar visível o que é invisível, né? Essas pessoas, essas árvores, né? E a maneira como a gente se relaciona com a cidade, com a natureza que está no meio da cidade. É bacana esse projeto, né? É um projeto muito legal da Roberta. Enfim, eu acho que, de certa maneira, esse trabalho é uma síntese de como eu vejo arte contemporânea, como eu já falei aqui. Eu vejo a arte contemporânea como uma árvore que você tem a raiz da árvore e vai encontrando outras linguagens e vai encontrando outras linguagens e vai transformando essas linguagens, transforma a música em instalação sonora, transforma-se o teatro em performance e por aí vai. Então, eu vejo a capacidade de transformação das artes visuais contemporâneas. Vi isso na minha vida, nos projetos que realizei. A gente sempre que realiza os projetos, a gente faz ações educativas, né? O último projeto que a gente fez foi um projeto da Brígida Baltar, que aconteceu no BNDES. A gente trouxe para o Espaço Expositivo, na exposição também de vídeo, 700 crianças de comunidades. E, certamente, esse é o melhor momento do projeto, quando a gente vê a arte contemporânea transformando essas pessoas, pessoas que muitas vezes não têm acesso. No Brasil isso é muito comum, pessoas que moram em comunidades e tal. Então, esse trabalho representa um pouco isso. Bom, eu venho trabalhando com a arte contemporânea desde a década de 1980, como falei para vocês. Montei já exposições em espaços fechados, em intervenções urbanas. Adoro intervenções urbanas. Sempre que aparece um projeto de intervenção urbana, eu tento colaborar de alguma maneira com toda a minha experiência, enfim, eu também atuo, de certa maneira sou, trabalho, de certa maneira não, sou artista e também trabalho com curadoria, já fiz alguns projetos de curadoria. E vou falar um pouquinho de como começou a minha trajetória lá na década de 1980, né? Lá nos Anos Loucos, no Brasil, embora a gente estivesse no meio da ditadura militar, lá em 1980, eu fui para a PUC. A PUC é a Universidade Católica do Rio de Janeiro. E na PUC, no colégio, eu já fazia teatro. Eu sou de uma família de artistas que trabalham com teatro. O meu tio-avô era o Pascoal Carlos Magno, que foi uma das pessoas mais importantes do teatro brasileiro. E, para variar, assentos de casa não faz milagre. Então, quando eu fui para a PUC, embora eu já fizesse teatro desde o secundário, meus pais falavam, pelo amor de Deus, não continuam a fazer o que você fazia lá porque você tem que ganhar dinheiro. Então, quer dizer, as pessoas pensam isso, né? Que você vai trabalhar com arte, você não vai ganhar grana, não vai ganhar dinheiro. Então, eu fui para a PUC para fazer direito. Comecei a fazer direito na PUC, mas seis meses depois já tinha um grupo na PUC, chamado Grupo Rádio Novela, um grupo que fazia rádio novelas ao vivo no espaço da universidade. E esse grupo começou a fazer muitas atividades também, muitas performances. Eu dirigi o grupo, escrevia as ações do grupo. E esse grupo congregava com seus participantes pessoas de várias áreas na universidade, estudantes de economia, direito, enfim, arquitetura, engenharia. E a gente fez muitos projetos com esse grupo na universidade. Esse grupo, o Grupo Rádio Novela, depois ele começou a ser convidado para fazer ações fora da universidade, no campo das artes visuais contemporâneas. Foi um grupo que participou de uma exposição chamada Geração 80, no Parque do Arte. Foi uma exposição importantíssima que aconteceu na década de 80, com o retorno à pintura. Mas esse grupo estava... Eu estava nessa exposição com vídeo. Eu tinha uma instalação. Era o único que tinha uma instalação em vídeo na Geração 80, que eu criei. E a gente fazer também a produção de tudo isso foi um momento muito bom. E a última ação que fiz na PUC, na PUC do Rio de Janeiro, foi um desfile de moda universitário, que eu transformei no desfile performático. Essa moda universitária na universidade era feita pelos próprios estudantes que conceberam a moda. Tinha estilistas que faziam as roupas, vendiam a moda na universidade, tinha uma loja dentro da universidade. Enfim, toda a cadeia da moda estava ali na universidade e me convidaram. Nessa época, já vinha fazendo na universidade, já tinha feito muitos projetos, muitas ações. E me convidaram, convidaram o meu coletivo, o meu grupo, para fazer esse desfile. Então, é um desfile que aconteceu em 1985. E, nesse desfile, eu escrevi o desfile, eu dirigi e, pasme, também cantei. Então, vocês vão me ver lá bem mais novo. Essas imagens têm 37 anos. E vamos lá ao desfile da moda PUC. Depois vou falar um pouquinho da produção. Enfim, vamos lá. Vai chorar E vamos lá. Olha o dia do que a luz vai chorar E vai chorar E esse jeito nunca vão chorar Quando chego na faculdade E eu venci no conselho de ação Como é que eu vou estudar O lugar que eu não adorço Sou o aeroporto Quem quiser pode pousar Me convenci Desse jeito eu nunca vou chamar Vai sim Vai sim Direito o canal Vai sim Direito o canal Vai sim Direito o canal Vai sim Vai sim Vai sim Vai sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Bom, então, vocês me dão desconto de ser uma ação de 37 anos atrás, eu cantando ali, é um pouco estranho, mas enfim. Bom, essa ação, o interessante dessa ação, ela foi uma ação realizada a custo praticamente zero, né? Eu quis passar os créditos para vocês verem a quantidade de pessoas que estão presentes nessa produção e aí algumas lições a gente vai aprendendo no transcurso da nossa vida, né? Como produtor, enfim. A primeira delas é o relacionamento. Tinha assim, para realizar essa ação, a gente teve que pedir várias autorizações, porque normalmente quando eu fazia as ações, performances rápidas, então, no espaço e tal, você não podia pedir uma autorização. Mas quando você vai botar um espaço para o desfile, cadeiras... Então, tinha uma boa relação com a direção da universidade, eu conseguia todas as autorizações. Então, o produtor tem que ter essa boa relação, tem que ter uma política de boa vizinhança. Então, de certa maneira, a gente tinha isso na universidade. Você tem que também, quando você inicia a sua carreira, não tem dinheiro, não pode pagar as pessoas, você tem que conseguir convencer as pessoas para fazerem o seu projeto. E aí eu conseguia isso, de certa maneira, eu conseguia agregar as pessoas para fazerem os projetos que eu desenvolvia, enfim. Era uma época no Brasil em que você não tinha estímulos para a cultura, né? Como estímulos que vieram depois, né? Quando eu já tinha empresa e tal. Então, você não tinha. Então, você tinha que construir os seus projetos e convencer as pessoas a estarem no seu projeto, porque o seu projeto era bacana. Aquelas pessoas que estão tocando ali comigo são grandes músicos que tinham, por exemplo, o Jorge Rael, do saxofone, era do Kid de Abelha, que era um grupo importante. E eu acabei conhecendo ele por conta do desfile e convenci-lo a tocar no desfile. O Nilo Romero era baixista do Cazuza, Rogério Miano também tocava com o Cazuza. Então, assim, o produtor tem que conseguir, no início, ele tem que... acreditar no seu projeto, ser apaixonado pelo seu projeto e trazer as pessoas para o seu projeto. Então, a moda PUC, como tudo que foi realizado nesse período da minha vida, né? Como produtor iniciante, eu trazia as pessoas para participar do projeto e conseguia convencê-las a fazerem os projetos sem pagá-las. A gente não havia dinheiro para pagá-las, né? Então, depois desse projeto, alguns anos depois, eu montei a minha empresa, que na época se chamava Rover, porque ela se chamava Rover e eu montei essa empresa, porque tem um personagem na minha família, chamado Euclides Pinto Martins, que foi a primeira pessoa a fazer a travessia aérea em Nova York e Rio de Janeiro, em 1923. Então, tinha essa história na família desse herói brasileiro, desse herói da família, que foi para os Estados Unidos muito cedo. Ele era um cearense, né? Morava numa pequena cidade de Camusim e foi para o Ceará montar uma... Quer dizer, foi para os Estados Unidos e conseguiu, com alguns americanos, fazer a primeira travessia em Nova York e Rio de Janeiro, num empreendimento incrível para a sua época, né? Ele fez articulações com empresários americanos, ele teve o apoio também de um grande jornal, que era o New York World, ele teve apoio da Patê News. Então, o voo dele era um hidroavião com asas de pano, hélice de madeira, que ele realizou essa travessia em 172 dias, né? Na primeira ida, ele caiu perto de Cuba, a tripulação quase morreu, foram resgatados, pegaram um segundo hidroavião e continuaram o voo e chegaram no Brasil, na Praça XV, em 1923, onde tinha um milhão de pessoas esperando o voo, que foi documentado pela imprensa brasileira e também pela imprensa americana. Enfim, esse é um trabalho que foi o meu primeiro trabalho com a minha empresa, com a Rover, não era a fase 10, era a Rover Comunicação, e eu tenho algumas imagens desse trabalho. O que eu fiz? Eu montei um projeto, um projeto expositivo, porque, em 1992, esse personagem completaria 100 anos. Então, em 1990, eu montei, eu tinha 30 anos, eu montei um projeto que era uma exposição e também um documentário. O documentário eu chamei o Silvio Tendler, que é um documentarista importante brasileiro, e que foi meu professor na PUC, ele topou fazer o projeto, então ele conversou sobre o roteiro comigo. Chamei a Maria Elisa Costa, que é a filha do Lúcio Costa, um dos construtores de Brasília, ela fez uma maquete com a gente e tal. Então, eu me preparei para vender o projeto, peguei a maquete, consegui imagens de vídeo também da chegada dele no Rio de Janeiro, de uns documentaristas do início do século chamado Irmãos Botelho, preparei todo o material e fui para o Ceará tentar vender o projeto de realizar o centenário dele em 1992. E eu vou passar algumas imagens para vocês, para a gente conversar. Bom, esse aí é o Euclides Pinto Martins, essa é a chegada dele no Rio de Janeiro, esse é o Hidroavião, que as pessoas recebiam ali na Praça 15. O governo instituiu três dias de feriado nacional, pelo feito, na Avenida Rio Branco, que é uma avenida no centro da cidade, ele foi recebido com rosas pela população. Era como chegar um foguete, como se tivesse um disco voador. A maioria das pessoas nunca tinham visto um avião. Então, a comissão de recepção era presidida pelo Santos Dumont. O ponto alto do projeto Pinto Martins vai ser uma exposição itinerante, que vai constar de fotos e jornais da época, uma maquete do avião, um mapa da rota de viagem e até mesmo uma cabine em tamanho natural. Esta exposição vai percorrer diversos estados do país e vai terminar aqui, numa sala especial no aeroporto que leva o nome do aviador. Ano de 1923, cidade do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas esperavam a chegada de um voo maluco para a época. O cearense Pinto Martins conseguiu, em 175 dias, cruzar o Atlântico de Nova Iorque ao Brasil, em um bimotor com hélices de madeira. A aterrissagem foi perfeita, a consagração também. Mas os anos dourados de Pinto Martins foram poucos. Ele morreu misteriosamente um ano depois. A versão oficial, suicídio. A versão da família e de amigos como Monteiro Lobato, assassinato. Pinto Martins era um nacionalista e queria o petróleo nas mãos dos brasileiros. 70 anos depois do voo, a aviação mudou muito e o herói ficou esquecido. Lembrança só nos letreiros do aeroporto Pinto Martins. A família quer resgatar a memória do aviador, comemorando os 100 anos de nascimento de Pinto Martins. Já existe um projeto para um vídeo, exposições e até um museu contando toda a aventura dos amigos Pinto Martins e Walter Hinton. Só que isto custa dinheiro, 300 mil dólares. É um projeto de memória, o projeto Pinto Martins, então ele exige uma pesquisa, um trabalho de pesquisa profundo, inclusive pesquisa nos Estados Unidos, porque o Pinto Martins morou muitos anos nos Estados Unidos e a travessia que ele fez foi de Nova York e Rio de Janeiro. Então, certamente, como os Estados Unidos é um país muito preocupado com a questão de memória, muito material existe nos Estados Unidos, né? Inclusive o próprio diário de bordo dele e 32 mil pés negativos que foram filmados na travessia de Nova York e Rio de Janeiro. Então, para a segunda etapa acontecer, tem que entrar verba no projeto, né? Caso contrário, vai ser muito difícil a realização da segunda etapa. Bom, então, esse foi o meu primeiro projeto que eu realizei com a minha empresa. A gente conseguiu parte, quer dizer, na verdade, eu fui para o Ceará com o projeto, morei durante vários períodos, porque ele aconteceu em 92, dois anos antes, porque é importante que eu tinha que planejar com certa antecedência, um projeto dessa monta, 300 mil dólares, era muito dinheiro na época. E eu fui várias vezes no Ceará, fiz muitos amigos no Ceará, e isso foi muito importante para eu conseguir o que eu consegui no projeto, né? O relacionamento, né? Relações públicas, enfim, é fundamental. E a comunicação com as pessoas, eu deixei material, eu preparei materiais para as emissoras de televisão, preparei material para a imprensa, fui entrevistado por vários jornais por conta disso, então saía na imprensa constantemente. Então, no final, a gente conseguiu parte do apoio para fazer o projeto. Eu consegui que no dia do aniversário dele, do centenário, vários aviões do Aeroclube passassem por cima de Fortaleza, jogando panfletos sobre a história dele. A gente conseguiu uma missa na catedral com várias autoridades. Enfim, a ideia maior do projeto aconteceu, que era difundir a memória do Pinto Martins, resgatar esse herói esquecido brasileiro. E, para acontecer, para a gente fazer isso, a gente não tinha dinheiro, a gente teve que trabalhar em vários âmbitos da produção, de convencimento, de relacionamentos, de contatos com pessoas importantes em Fortaleza, e o projeto aconteceu. Esse projeto, o Pinto Martins, a cidade onde ele nasceu, em Camusim, ele é o maior herói da cidade. Ele tem uma estátua de tamanho natural no meio da praça, tem a casa dele na biblioteca, você tem a rádio, que é a rádio Pinto Martins. E eles hoje estão conversando comigo porque eles querem... O Pinto Martins foi enterrado... Quer dizer, tem essa questão da morte, que é super... É um projeto muito interessante. E, assim, eu estudei muito para fazer esse projeto. Então, um projeto histórico como esse, é importante que a gente estude e entenda o projeto, pesquise sobre o projeto. Então, há uma situação controversa na história dele, que uns dizem que ele se matou e outros dizem que ele foi assassinado. assassinados por um lobby de empresas petrolíferas lideradas pela Standard Oil, que não queriam que houvesse prospecção de petróleo no Brasil. E o Monteiro Lobato, o grande escritor Monteiro Lobato brasileiro, no livro Escândalo do Petróleo no Brasil, ele fala sobre isso, que o Pinto Martins é o março do petróleo brasileiro. Mas isso é uma outra história, isso daria um curso inteiro. Se eu for ficar no Pinto Martins, eu vou falar aqui direto. Bom, mas esse foi o primeiro projeto que eu realizei pelo Pinto Martins e depois teve um segundo projeto, mais ou menos na época que eu realizei o Pinto Martins, chamado Rio City Light. Era um projeto multimídia que aconteceu no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro. Era um projeto que mesclava várias linguagens com bandas de música, exposições de artes visuais, com performances. E eu vou mostrar aqui uma performance para vocês, que eu descobri. Porque, para fazer a aula hoje, eu fui buscando... Porque no Rio de Janeiro eu tenho mais de 80 HDs com imagens que eu fui amealhando na minha vida. E eu consegui trazer para Portugal oito HDs. Eu tenho muita coisa aqui. E eu fui buscando as imagens e fui meio que... É uma apresentação viva, porque eu fui descobrindo algumas imagens e eu acho que essa é interessante para a gente conversar. Se chama O Homem-Aranha. O Rio City Light, um evento cultural multimídia, apresenta daqui a pouco uma performance diferente no prédio do Teatro Nelson Rodrigues. É um pássaro? Um homem de outro planeta? Nada disso. É o Homem-Aranha, ou melhor, o alpinista Fernando Barberá, de 35 anos. Barberá passou a tarde descendo do prédio da Caixa Econômica Federal de 29 andares, no centro da cidade. Um treinamento para a performance que vai acontecer hoje à noite dentro do espetáculo Rio City Light, no Teatro Nelson Rodrigues. Lá embaixo, as pessoas olhavam espantadas. Afinal, essa é a primeira vez no Brasil que um homem desce de uma altura de 100 metros direto, num ângulo de 90 graus. Foi tranquilo, Homem-Aranha? Tranquilo. Não deu medo? Deu medo, mas o medo faz parte do trabalho. Um prédio como esse, com concreto e vidro, traz mais dificuldades do que uma subida numa montanha? Traz mais dificuldades porque é concreto, é vidro, é vento. Quer dizer, a gente tem que aprimorar a técnica para outras situações. E hoje à noite vai ser um grande espetáculo. Bom, essa ação é tudo, da maneira como ela foi feita, é tudo que eu aconselho a um produtor a não fazer, porque o risco que ela representa é imenso. Então, quando a gente fez essa ação, a gente não pediu autorização à prefeitura, quem autorizou foi apenas a Caixa Econômica Federal, onde estava sendo realizado, no Teatro Nelson Rodrigues, o espetáculo. E a gente pediu que o artista assinasse uma declaração eximindo a produtora de qualquer problema que pudesse vir a acontecer. Mas, certamente, se fosse hoje, a gente teria que ter outras condições para fazer essa ação. Mais segurança, seguro, autorização da prefeitura. Mas, na época, eu era jovem, então assinei embaixo. Porque o produtor tem que saber quais riscos ele quer por aí. O produtor tem que saber quais riscos ele quer correr, em qualquer ação que ele for realizar, sobretudo em ações urbanas, e também com relação ao direito autoral. Então, muitas vezes, você vai... A gente também tem uma editora no Rio, a gente já publicou alguns livros de artes visuais contemporâneos, a gente tem cerca de 20 títulos. E é muito comum, quando você vai editar um livro, quem faz livro aqui sabe disso. Às vezes, um artista que você vai fazer a trajetória de um artista com 70 anos, por exemplo, a gente fez do Bill Lundberg, que é um artista americano, um livro sobre ele também, da Regina Watter. Aí a Regina Watter, que tem ações desde a década de 60, tem uma foto lá da década de 60 que ela não sabe o nome do fotógrafo. Aí eu falo, não, mas tudo bem, para a gente publicar essa foto, um livro, você tem que saber o nome do fotógrafo. Não, mas não tem problema nenhum, ele era meu amigo. Então, assim, eu nunca corri o risco de publicar uma foto sem o nome do fotógrafo, mesmo sendo muito amigo da artista, porque é um risco que eu não estou disposto a correr. Porque se você publica... Normalmente são edições de mil exemplares, você publica um livro com mil exemplares sem uma autorização de um artista, ele pode vir e te processar. e você não poder mais destruir o livro. Da mesma maneira, você não colocar o nome do artista, porque você tem uma questão moral também no direito autoral. Você pode até publicar fotos se você achar que o risco vale a pena, mas não botar o nome do artista é muito problemático, porque tem uma questão do direito moral. Bom, então, assim, falei um pouquinho do risco. Depois desse evento... Bom, como eu já disse para vocês, nessa época, no Brasil, eu estava com uns 31 anos, por aí, 32, era muito difícil, você não tinha nenhum estímulo do governo, então você tinha que criar as suas ações, tinha que criar os seus projetos. Era muito estimulante, mas era muito difícil. Então, fui convidado por um amigo meu, que é da PUC, que viu os meus trabalhos e tal, ele estava na prefeitura, na Rio Tour, nessa época, e ele me convidou para fazer um projeto sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ele falou, Nelson, bola um projeto sobre a cidade, e eu cari aquilo como uma oportunidade, e bolei um projeto para a cidade. Era um projeto para o aniversário do Rio de Janeiro. E aí eu bolei um projeto que era o seguinte, era uma simulação da chegada dos portugueses no Rio, uma caravela na Praia da Urca, e era uma caravela cenográfica, era uma performance, tinham vários corais, tinha uma banda de música, tinha escola de samba. Enfim, era um projeto múltiplo, mas era um projeto inviável financeiramente. E bolei um outro projeto, que se chamava... Era um projeto que eram várias bicicletas que andariam nas ciclovias da cidade, com o outdoor atrás, com o display atrás dessas bicicletas, onde teriam pinturas de artistas cariocas. Então, a gente transformaria a orla da cidade numa imensa galeria ao ar livre. Então, eu apresentei esse projeto, para variar, fui negado, não aceitou o projeto por algum motivo. Era muito difícil alguma coisa acontecer nessa época, você tinha que batalhar muito. Mas aquela ideia da bicicleta com o display, aquela ideia que ficou na minha cabeça. Eu falei, bom, esse aqui pode ser um caminho, um caminho para as coisas começarem efetivamente a acontecer. Então, eu peguei esse projeto, levei ele para o campo das mídias alternativas, transformei ele em uma bicicleta outdoor. Fui à Prefeitura do Rio de Janeiro, entrei com o projeto, pedindo que esse projeto se transformasse num projeto de mídia. Esse projeto foi aprovado. Registrei o nome do projeto no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E a outra coisa que eu aconselho a vocês, todo projeto que você for fazer e tiver uma marca, registre no INPI. Eu sei de casos de projetos que estavam acontecendo e a pessoa não registrou e perdeu a marca. Então, eu sempre registro os projetos que é importante. Não todo projeto que eu faço, mas o projeto que tem uma marca, eu vou lá e registro. Então, é muito importante isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse projeto, registrei no INPI, consegui que ele se transformasse num projeto de mídia, porque, quando você transforma um projeto em mídia, você pode vender as agências de publicidade, você pode... Enfim, você não é parado pela polícia, as bicicletas não seriam levadas para um depósito. Eu fiz isso, aluguei uma garagem em Santa Tereza, contratei um pessoal da Escola de Desenho Industrial, e eles pularam para mim um display com velcro que colocava rapidamente. Pensei em toda uma estratégia para a coisa acontecer nas ciclovias cariocas, onde teria supervisores de área, todos com capacete, onde você teria uma bicicleta stand-by se alguma coisa acontecesse. Essa bicicleta seria... Substiturei a bicicleta e fiz a Bike Door, que é o primeiro outdoor em bicicleta do mundo. Então, gostaria de mostrar umas fotos da Bike Door para vocês. Eu tenho mais de mil fotos da Bike Door, mas eu só trouxe para Portugal... Dá uma paradinha aí. Eu só trouxe para Portugal esse exemplo dessa mídia que fiz para o lançamento. Tinha um shopping na Barra, e cada dia ia dizendo que faltava mais um dia para o shopping ser inaugurado. Então, você tem os ciclistas. Era uma mídia... Quer dizer, o legal dessa mídia é que é uma mídia limpa, é uma mídia ecológica. Mas o grande problema dela... Vamos falar de riscos de uma produção. O maior risco dela era o fato de ela ter que utilizar o fator humano. Então, a gente corria muito risco de ter um acidente com o ciclista. Quer dizer, na verdade, a gente minimizava demais esses riscos, porque a bicicleta tinha uma tração mais lenta, então o ciclista não podia correr na ciclovia. Eles iam sempre em formação com o supervisor à frente e o supervisor atrás. E tinha um supervisor que ficava de carro na área para saber se estava dando tudo certo. Mas era uma mídia cara, porque tinha um fator humano. Você tinha que terceirizar a contratação de uma agência de modelos, de pessoas que não dava por questões trabalhistas. Então, quer dizer, aí entra também os cenários. Porque eu acho que o produtor... E eu fui me descobrindo produtor com o tempo. Nessa época, não sei se eu me achava um produtor. Eu achava que tinha os meus projetos e queria realizá-los. Mas um produtor tem que saber construir cenários. Então, qual é o cenário aí? Uma ciclovia, onde você vai trafegar com a porção de pessoas. O que pode acontecer com essas pessoas? Essas pessoas podem se machucar. Como é que você pode minimizar isso? Enfim, você diminui a tração da bicicleta, você coloca o supermissor de área, você cria regras. Enfim, mas a bike dola começou em 1995. Quando ela começou em 1995, eu fiz um lançamento na Orla do Rio de Janeiro, entre o Leblon e o Leme, que é a Orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu fiz com dez bicicletas que tinham escrito em cada uma delas dividido. O Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. E cada ciclista usava uma camisa de um time de futebol. E eles ficavam circulando durante um tempo. A gente chamou a mídia, na época era fax, não tinha nem foto ainda do produto, que ainda existia, então a gente mandava um desenho do produto. E, por sorte, estavam lá os maiores jornais do Rio, na época, o Jornal Brasil e o Globo, fotografaram a mídia e saiu na capa dos jornais no dia seguinte. Eu tinha a assinatura dos dois jornais. Quando eu cheguei e vi o jornal, falei, pronto, fiquei rico. Fui para o escritório, a gente já montamos o escritório para atender os clientes que viriam, mas, para a minha frustração total, durante duas semanas ninguém ligou. Não era assim que funcionava, uma certa ingenuidade. Mas, depois, a gente começou a ter clientes, enfim, e ela aconteceu. De alguma maneira, esse projeto aconteceu. e aconteceu até 2000. Consegui lançar esse shopping, consegui fazer algumas campanhas políticas, mas chegou uma hora que falei, não, não é esse o meu caminho, não é esse que eu quero. Não quero me tornar um empresário de bicicletas outdoor, por mais que eu tivesse feito também alguns projetos artísticos. Eu fiz muitos projetos artísticos com a Bike Door, mas o meu caminho era outro. Então, a Bike Door foi para o saco, como diz no... Bom, aí vou passar um tempo, quer dizer, chego no ano 2002, em 2004, a Funarte, Fundação Nacional de Art, se reestrutura como instituição. Ela volta a ter voz ativa na cultura brasileira. E um grande amigo meu, que já tinha trabalhado comigo em outros projetos, um projeto que não falei aqui, mas um projeto que fiz um pouco antes da geração 80, que incluía todos os artistas, praticamente todos os artistas da geração 80 nesse projeto, o Chico Chaves. Ele se torna diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte e me convida para coordenar o maior projeto de intercâmbio das artes visuais brasileiras de todos os tempos, que é a Rede Nacional de Artes Visuais, que era uma rede onde havia um intercâmbio entre estados de artistas que iam de um estado para outro, ministraram oficinas, fazendo intervenções, performances. Iam também palestrantes, produtores, fotógrafos. Enfim, foi uma imensa rede que se formou no Brasil, que restaurou as artes visuais contemporâneas no país, instaurou em muitos locais que não havia. E esse projeto foi o projeto que realmente aprendi a fazer produção de artes visuais contemporâneas. Fui coordenador desse projeto de 2004 a 2008, quatro anos. Depois desenvolvi outros projetos na FUNARTE. Eu e a Lisiane, minha sócia, conheci a Lisiane na FUNARTE, minha sócia e minha esposa também. A gente, na FUNARTE, desenvolviu vários outros projetos, projetos associados também aos primeiros editais que a FUNARTE começou a desenvolver na época, porque tenho uma formação jurídica também. Então, vou mostrar para vocês uma dessas ações da Rede Nacional Artes Visuais, na verdade, o segmento Conexão Contemporânea. Vamos lá ver. Acho que vocês vão gostar desse aí. que vocês vão gostar desse aí. Conexão Contemporânea. Conexão Contemporânea. Eu sou artista plástica, há mais ou menos 15 anos, trabalho com pintura, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. De uns quatro anos para cá, eu me envolvi com a arte e educação. aqui a gente está bem na fronteira do Brasil com o Peru. Aqui no Brasil, são cerca de mil axanencas. Aqui, sendo a comunidade maior. no Peru, são cerca de 75 mil axanencas. Nós viemos do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, um lugar bem longe daqui. A gente demorou quase quatro dias para chegar aqui, para encontrar vocês. A ideia dessa oficina agora, é cada um conseguir desenhar a si mesmo, o que a gente chama de auto-retrato. Não existe uma maneira certa de desenhar. Cada um tem a sua própria maneira de desenhar. A ideia de hoje era trabalhar o nosso corpo. Quem quiser, vai deitar, escolher uma posição confortável, pode ser assim, pode ser, contanto que o corpo esteja encostando aqui no tecido. Oi, oentes do senhor. Por que o senhor está no arco? Não está na área. O que você está no arco? O que eu tenho? O que você está no arco? O que você está no arco? Olha, posição de menino. Que tal? É uma das maiores. E aí? A CIDADE NO BRASIL A gente, nessa época, tinha condições de fazer um projeto como esse. Assim como a gente foi para a Aldeia Xenica, a gente foi para outros locais também, quilombolas, levando artistas, palestrantes. E essa ação, na verdade, quando você trabalha numa instituição, foi uma estratégia complexa, porque para o artista chegar na Aldeia Xenica, ele levava quatro dias para chegar. A escolha da artista, a Ana Rondon, a Ana Rondon é neta do Marechal Rondon, que foi um dos primeiros indigenistas do Brasil. A gente teve que fazer muitas parcerias com a Secretaria de Cultura do Acre. Foi uma articulação longa para conseguir. A produção foi uma produção complexa para realizar essa ação. E todas as ações a gente mandava um fotógrafo e um cinegrafista e também um produtor. Então, lá na Aldeia, eles ficaram cerca de dez dias. O documentário é muito maior que esse, é um documentário de cerca de 30 minutos, mas eu peguei só um pedacinho para fazer. A pena é que hoje o que está acontecendo no Brasil, na verdade, os índios estão sendo dizimados. Era muito diferente do que estava acontecendo nessa época, em que o governo brasileiro colocava recursos para fazer uma ação como essa. E, por acaso, participei dessa ação. Foi um prazer imenso. Agora vou botar um PowerPoint sobre as lições aprendidas, um pouco do que falei para a gente sistematizar mais. Então, falo de um primeiro momento como produtor. Então, a gente tem que acreditar em você e nos seus sonhos. Então, é fundamental que você acredite no seu projeto, aquilo que falei lá atrás. Ter persistência e não desistir do seu projeto. Realizar o seu projeto com 100%. Forjar parcerias e trazer as pessoas para o projeto. Criar estratégias para realizar o projeto. Por exemplo, essa aí da Aldeia Xanica foram estratégias complicadas. Do Pinto Martins também não deixou de ser. Foi importante, toda aquela estratégia foi construída para conseguir realizar o projeto, mesmo que parcialmente. Ter sempre uma boa comunicação. Se comunicar bem com a sua equipe. E se comunicar bem também com o seu patrocinador e com as pessoas em volta do projeto. Riscos que estamos dispostos a correr. Aquilo que falei. No caso do Homem-Aranha, na época, talvez por uma certa falta de maturidade, achei que podia correr aquele risco. Acho que hoje não correria. A mesma coisa em relação aos direitos autorais. Fazer o exemplo que eu dei do livro. Então, que riscos que o produtor está disposto a correr? O risco sempre há, de alguma maneira. A partir do momento que você assina o contrato, você já tem ali sanções, você tem obrigações, sanções. Então, o risco será que você tem que ver se as regras que estão no contrato, você acha que vai cumpri-las. Sempre registrar em foto e vídeo as suas ações, aquilo que falei. Os erros são tão importantes quanto os acertos. Quantos erros que a gente comete no início da nossa carreira? Quantos projetos que não acontecem? E eles acabam também entrando no bojo de ações que ajudam você a crescer, a amadurecer. Entender que os projetos modificam-se, mas sempre devem ser concluídos. O projeto normalmente é vivo. É muito difícil você começar um projeto de uma maneira e ele acabar exatamente igual como ele começou. O projeto tem um dado, tem uma existência em que ele vai se transformando. Sua trajetória é única, coloca sua trajetória no colo. Isso uma vez quem falou para mim, fui uma terapeuta. Eu falei, coloca sua trajetória no colo. Eu acho que isso é muito importante, você gostar da sua trajetória, gostar do que você realizou, olhar para trás e falar, pô, fiz uma coisa legal. Porque, se você não gosta da sua trajetória, alguma coisa está errada. Talvez você tenha que pensar em mudar de profissão. Importância de difusão e fomento da arte, arte como transformação do indivíduo. Quer dizer, na verdade, esse item entra porque o que dá sentido na minha vida para o que eu faço é um pouco isso. Eu trabalho com arte contemporânea porque acho que ela transforma o indivíduo, ela transforma a sociedade. E, para mim, isso é muito importante. Então, por isso que eu botei esse item aí. E agora eu vou falar um pouquinho das etapas da produção. tem um PowerPoint aí. Houve um problema aqui na produção que está sendo resolvido. Desculpa, pessoal. São as reações apreendidas. Então, assim, as etapas da produção, todo mundo deve saber disso. É a pré-produção, produção, divulgação, inauguração, manutenção e pós-produção. Pode tirar, Desiree. Eu vou ler, na verdade, aqui alguns itens e vou comentando com vocês. A pré-produção, você tem alguns itens como fechamento de contrato entre patrocinador, produtor ou produtora. O primeiro elemento da pré-produção é o fechamento de contrato com o seu patrocinador. Mas é importante aquilo que eu falei. Vocês têm que ver o contrato. Normalmente, no Brasil, tem uma coisa chamada contrato de adesão. Eu não sei se em Portugal... Normalmente, quando você vai fechar com uma instituição grande, já existe um contrato em que você não pode discutir as cláusulas. Então, você tem que ler muito bem o contrato, você tem que entender as cláusulas, de preferência colocar as obrigações na parede para você poder cumpri-las e não ter nenhum problema. efetivação das parcerias e assinatura de contratos, enfim, você tem que... Nas parcerias, você tem que fazer contrato. Isso é uma coisa muito importante. Com todos da sua equipe, mesmo que não seja um contrato formal. Mesmo que você não tenha um contrato formal, se você não consegue fazer um contrato formal por algum motivo, você manda o contrato no e-mail para o fornecedor ou para o artista e pede anuência sobre aquilo que está ali no seu e-mail. Porque, se houver alguma divergência, futuramente, você tem um documento escrito. E aquilo vale juridicamente também. Hoje em dia, a jurisprudência aceita contratos feitos dessa maneira pela internet. Visita o espaço expositivo com artista, curador, cenotécnico, iluminador. Então, na pré-produção, você, quando vai fazer uma exposição num espaço fechado, você tem que ir num espaço fechado com o artista, o curador e também os profissionais envolvidos. Porque, muitas vezes... Quer dizer, é fundamental isso, mas talvez você tenha que voltar várias vezes a esse espaço. Por exemplo, quando a gente fez a exposição da Brisa Balta, que a Lisiane trouxe aqui na semana que ela fez a fala dela, a Brisa Balta não queria... Era uma exposição com muitos vídeos e ela não queria... Era com 27 vídeos, se não me engano. Ela não queria botar os vídeos em nenhum suporte e nem na parede. Ela queria colocar os vídeos pendurados e era um pé direito imenso a galeria. Então, a gente teve que ir várias vezes com o cenotécnico para ver como é que a gente resolveria isso. E a maneira que teve de resolver foi pegar... Porque o lugar era tombado. Foi pegar uns furos que já haviam no teto, tirar o cabo de aço que existia e colocar ali um cabo de aço para o vídeo. Então, foi necessário várias vezes o espaço expositivo para entender como resolver isso. Então, isso está na pré-produção. Fechamento da estratégia de divulgação que junta assessoria de imprensa com foco nos veículos tradicionais e me incomoda que se refere a mídias sociais. Essa é uma parte fundamental. Você tem que ter uma boa assessora de imprensa, uma assessora de imprensa do campo de artes visuais contemporâneas, porque não adianta contratar uma assessora de imprensa da área de música. Você tem que ter uma assessora de imprensa das artes visuais. No Brasil, você tem algumas que trabalham nesse campo, algumas melhores que as outras. dizem que é sempre bom você ter um bom assessor de imprensa, mas é fundamental hoje você ter um profissional que saiba trabalhar com mídias sociais. Acho até que hoje é mais importante esse profissional do que o próprio assessor de imprensa. Então, é muito importante essa figura hoje, porque é onde as coisas estão acontecendo. Na pré-produção, se você tem artistas internacionais, compra de passagens aéreas, reserva para hospedagem, contatos com escolas para conseguir alunos para a participação no segmento educativo. Isso também está na pré-produção. O que é a pré-produção? A pré-produção é tudo, estou sendo redundante, que antecede a produção. Para a gente, no caso de uma exposição, a produção se inicia com a montagem da exposição. Quando a montagem começa, é que a exposição se inicia. E, para nós, o primeiro item da montagem é a elaboração dos textos, dos curadores, dos textos que ficarão no espaço expositivo. porque, às vezes, o curador demora um tempo para elaborar um texto. Então, isso é o primeiro item para mim, na montagem, você já acionar, já solicitar ao curador o texto, as legendas, para que você não tenha problema nem estresse na hora de montar a exposição. É revisão e tradução desses textos, esses textos têm que ser sempre revisados. transporte dos materiais e equipamentos para o espaço expositivo, isso está na montagem também. Montagem da exposição propriamente dita, pintura, cenografia, instalação de equipamentos, instalação de obras nos suportes. A cenotécnica, tem exposições que você precisa de muito a cenotécnica, construir paredes, criar suportes, criar bases para colocar. Então, às vezes, a cenotécnica é o item mais importante de uma exposição. Você tem que ter um bom cenotécnico, dependendo do nível de cenotécnica que essa exposição vai precisar. Montagem, instalação dos equipamentos com porão as obras a serem apresentadas. Isso acontece muito em exposições de arte e tecnologia, onde você precisa de equipamentos. A aplicação do vinil recorte, que é uma das últimas coisas que você monta em uma exposição, que são as legendas, que são os títulos, que é o vinil recorte. Ensaio geral com todas as obras funcionando. Esse item, normalmente, o ensaio geral, acontece muito em uma exposição de arte e tecnologia, porque, quando você vai... Isso eu vou falar um pouquinho na frente para vocês em outro projeto. Quando você monta uma exposição só com vídeo ou projeções em penas e tal, você tem que fazer um ensaio para não acontecer de, no dia da abertura, você ter um problema. E, para você fazer uma exposição dessa, você precisa, por exemplo, ter projetores com lâmpadas novas. Você tem que exigir do seu fornecedor que as lâmpadas sejam... Porque o maior problema de um projetor normalmente é a lâmpada. Então, você tem que ter lâmpadas stand-by e tem que ter projetores com lâmpadas novas na abertura. Isso é uma dica que dou. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. na inauguração da exposição com coquetel, registro fotográfico de todas as ações, fotos da abertura e para o catálogo. Uma exposição tem um catálogo, então é importante que você fotografe a abertura da exposição. E, no Brasil, aqui deve ser assim também, você tem fotógrafos que são ligados às colunas sociais, que conhecem. Então, é sempre bom você ter um bom fotógrafo que tenha esse relacionamento para sair notinha nas colunas. um fotógrafo que também conheça sites. É muito importante isso para a divulgação do seu projeto. Realização de palestras, se for necessário. E aí, aqui não está listado, mas a palestra também exige uma produção específica, o som, a divulgação da própria palestra, o contato com todos os palestrantes, o cachê dessas pessoas, quanto elas vão receber, o que elas vão falar. Enfim, em relação ao educativo, o transporte de jovens estudantes das escolas públicas, quando você faz um educativo, você tem que ter, para transportar essas crianças, você precisa de uma série de coisas. Você precisa, por exemplo, autorização dos pais se forem menores, você precisa de um ônibus para levar essas crianças à exposição, você precisa de lanche, é fundamental que tenha um lanche para as crianças. Enfim, você precisa de uma série de itens de produção para que aquilo aconteça de maneira plena. Realização das oficinas, que oficinas você vai criar para esses jovens? Você vai criar, na Brisa da Baltar, a gente criou uma oficina de teatro de sombras, então você tinha todo lá uma estrutura para aquilo acontecer. Enfim, se é uma oficina de vídeo, de vídeo celular, a gente já deu oficina de vídeo celular, então essas crianças têm celular, não têm celular, então tem que ter uma quantidade de celular para que elas possam... Enfim, são os cenários que a gente vai criando. Bom, aí tem a parte da divulgação, na divulgação é um item específico, porque quando a gente cria esse cronograma, no nosso caso, esse cronograma é meio que a abertura do projeto. E há uma diferença entre o coordenador de produção e o produtor executivo. O coordenador de produção é aquele que constrói as estratégias, é aquele que pensa nas estratégias do projeto. Então, ele cria na minha empresa, quem cria o primeiro documento sou eu, que é o cronograma daquele projeto. Eu construo os cenários e crio um cronograma. E o produtor executivo é aquele que executa. E a coordenação administrativa, que é a LISN, transforma aquilo em orçamento. Então, o primeiro documento é o documento da estratégia do projeto. Então, no segmento de divulgação, entra a parte da pré-produção entra nesse segmento também. Então, a elaboração pelo design das peças como por uma divulgação, flyer, convite eletrônico, Facebook, Instagram. Aprovação pela curadoria e coordenação de produção do release feito pela assessoria de imprensa. A coordenação de produção tem que estar também nesse processo. Envio do material aprovado, releases e peças para veículos de imprensa, envio e-mail marketing, campanhas de redes sociais, elaboração de textos curatoriais para o catálogo, revisão dos textos destinados ao catálogo, tradução para o inglês dos textos destinados ao catálogo, programação visual do catálogo, tratamento das imagens que farão parte do catálogo. Esse é um item importante que às vezes as pessoas desprezam. É fundamental que você trate as imagens do seu livro, do seu catálogo. Isso é muito importante. Você contratar um birô que vai tratar as imagens, vai dar uma unidade àquelas imagens. Porque, às vezes, você não tem dinheiro para fazer isso, mas aí você corre, deixa eu fazer um catálogo ruim, um livro ruim, um livro que uma imagem tem uma cor, tem outra. E, às vezes, você tem designs gráficos que conseguem fazer isso, que conseguem, tem essa formação, mas muitos não têm. Então, é importante que você tenha um tratamento das imagens. Impressão do catálogo, é importante que você encontre uma gráfica que trabalhe com artes visuais, que saibam fazer livros de arte, porque você pode ter também um catálogo ruim. Lançamento do catálogo no final da exposição. Distribuição do catálogo para parceiros e colaboradores. Continuando aqui. Certo. Bom, para aprofundar em todas essas questões e outras questões que, na verdade, eu quero falar um pouquinho agora aqui sobre cenários. Para mim, como produtor, eu acho aquilo que eu acabei de falar. Eu acho que o mais importante para o produtor é saber construir cenários, saber construir planos estratégicos para poder realizar uma ação. Então, eu vou mostrar uma ação para vocês chamada Matadouro Boiada. É uma ação que aconteceu no Rio de Janeiro por conta daquele projeto também que eu mostrei para vocês da projeção na árvore. E esse projeto é um projeto muito interessante. Eu vou mostrar primeiro para vocês e depois a gente vai conversar sobre ele. Agora está começando a ficar mais quente a partir desse projeto aí. Mostra lá, Alisson. É a mercadoria, virou mercadoria. Deixou de ser carne, alimento, até mercadoria. E por isso ele é de ouro. Vale o ouro. A gente estava falando mas isso não é uma... É o momento da gente falar assim de reflexão. É o momento de reflexão. De que cabeça é essa que a gente está carregando? A gente tem a nossa cabeça e a nossa consciência. Essa que a gente está carregando, não. Ela é a dominação. da concepção do trabalho que não tem estouro de boiada, a boiada... Pelo contrário, ela anda em fila, ela está indo para o matadouro, ela está indo para a morte. E a gente vai andar em fila o tempo todo. Mas quem quiser aplaudir também, pode aplaudir que é um meio de conscientização, de saber o que está fazendo. Entendeu? André. Cláudia. Eu. Roberto. Líbia. Marcos Vag. Então eu vou sair andando aí, galera. Vamos embora. Todo mundo está aí. Em fila indiana. Em fila indiana. Vamos lá. Matadouro Boiada do Ronald Duarte, trabalho feito em vários lugares do Rio de Janeiro, com as cabeças douradas, com interpretações mais diversificadas possíveis. O pó público se diversifica na interpretação do trabalho, ou seja, é um trabalho aberto num momento em que o Brasil estava em evidência total e absoluta com a Copa do Mundo. E, na verdade, o Matadouro Boiada não estava explicando nada disso. Ele estava imerso em outro contexto ou diversos contextos simultâneos. Os locais são escolhidos de acordo com a própria história da boiada. O primeiro boi que chega no Brasil vai atravessar morros para mudar de pastos. Então, lá em cima daquele morro passa a boi, passa a boiada é uma frase popular da época da minha avó. Tudo o que você faz é capturado. Tudo o que você pensa é capturado. O seu pensamento é capturado. Então, o boi é o maior exemplo disso. É aquele que foi submetido, criado, cuidado para virar mercadoria, para ser a moeda de troca. E, assim, eu como artista, eu também me sinto quando o meu trabalho é comercializado da mesma forma como um quilo de carne. É, moeda. O segundo foi a carne de sol, é a sobrevivência. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha como fazer com que a carne permanecesse, né, como alimentação. Então, eu tinha que salgar a carne e botar no sol. E aí, o boi vai à praia, vai ao arcoador para se pegar um sol para a consistência da existência, da sobrevivência. A carne de sol. A carne de sol. A carne de sol. Nossa, que criação. A URB urge, o boi tem que tomar um chope, encher a cara, participar da vida social da cidade. A URB urge e o boi também urge. As galerias, na verdade, são os espaços urbanos, não somente os espaços urbanos, as galerias continuam existindo, porque a arte contemporânea não se propõe a contestar nada, ela incorpora todas as linguagens que passaram e as que virão. Então nós estamos em processo permanente de incorporação de formas de expressão, né? Sem negar o passado, ou seja, não existe mais uma vanguarda. A vanguarda não faz mais sentido hoje. Hoje cada artista pode ter sua proposta, grupos, coletivos também. Então nós estamos vivendo um momento muito rico na arte contemporânea brasileira e essas ações urbanas demonstram claramente isso, que o espaço urbano já é espaço expositivo, sem negar o que já foi conquistado e a cada momento ele se desdobra nas formas mais diversas que você pode encontrar. Temos quatro anos sem beber, mas não beber hoje. Aê! 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 Obrigado, galera! Obrigado, galera! Aê! Amanhã tem mais! Amanhã tem mais! Amanhã tem mais! Aê! 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 Bom, então, esse projeto é um projeto interessante para a gente pensar o Brasil de hoje. E aí a gente vai começar a falar sobre isso, nessa análise desse projeto. Eu faria uma pergunta a vocês. Hoje, os seguidores do atual presidente da República são chamados de gado. Então, eu imagino que uma ação dessa, se fosse acontecer como aconteceu em 2014, talvez a gente pudesse ter alguns problemas. Então, à luz dessa questão, eu queria trazer algumas coisas que penso quando vou fazer uma produção, que são fatores políticos, jurídicos e geográficos temporais. Então, em 2014, politicamente, essa performance não tinha o menor problema acontecer nas ruas do Rio de Janeiro. Quem fala no vídeo é o diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte, ou seja, um representante do governo brasileiro para as artes visuais, em casos, contemporâneas. E hoje, não que isso fosse impossível, para o produtor não há impossível, mas a gente tem que analisar essas questões. Em 2014, quando a gente fez essa ação, e aí a questão da questão dos cenários que a gente constrói, politicamente, você tinha condições de fazer essa ação, não tinha o menor problema, a gente não foi incomodado, ninguém parou a boiada, tudo transcorreu da melhor maneira possível. Juridicamente falando, a gente também não pediu autorização à prefeitura para realizar esse projeto. Era uma opção, você pode pedir ou não autorização à prefeitura. Quando você vai fazer uma ação, e estou falando isso a nível de Brasil, e Rio de Janeiro, e São Paulo também, nas grandes capitais. Quando você vai fazer uma ação no espaço público e você coloca um dispositivo nesse espaço público para fazer, por exemplo, uma projeção em uma grande empena, a gente fez um projeto durante duas edições. A primeira era um projeto de um festival de projeções em pena chamado Video Urb. Quando você faz um festival desse, você é obrigado necessariamente a pedir autorização à prefeitura, porque a prefeitura vai te dar um alvará provisório. Você vai ficar com o seu equipamento ali, era um equipamento caro, de 15 mil silumes, eram dois projetores de 15 mil silumes, caríssimo na época. O Video Urb aconteceu em 2013, se não me engano, e você tem que ter um alvará provisório, você tem que pedir autorização ao corpo de bombeiro, você tem que pedir autorização à PM, à polícia militar, porque ela vai estar ali protegendo, teoricamente, os equipamentos. Você tem que ter seguro para aquele equipamento, para se houver algum problema. É muito mais complicado. Mas, quando você vai fazer uma ação que é uma ação rápida, como essa, uma ação que acontece em determinado local e acaba, eu normalmente não peço autorização à prefeitura, porque, além de eu achar contraditório você pedir autorização por uma performance como essa, às vezes a prefeitura pode demorar da autorização e pode, às vezes, não dar autorização por não compreender o que está acontecendo. Então, você tem aí a questão política, você tem a questão jurídica e você também tem a questão geográfica e temporal. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, vamos supor que chegasse esse projeto para a gente fazer hoje, em 2021, com essa questão no Brasil dos seguidores do presidente serem chamados de gado. Eles poderiam se sentir ofendidos. Se você, por exemplo, passasse a noite na Lapa, como eles passaram, na frente daqueles botecos lá, ninguém podia mandar uma garrafa na cabeça de um. Isso seria um problema para a produção. se alguém se machuca. Então, se pensar na questão geográfica e temporal, se a gente fosse realizar essa ação, eu realizaria essa ação, não deixaria de realizar. Mas, vendo ela estrategicamente, eu proporia ao meu cliente, a quem está me contratando, de fazer em horários, talvez horários mais cedos, em horários menos povoados, para que ela pudesse acontecer e ser documentada. Porque, muitas vezes, na arte contemporânea, o mais importante é até a documentação do que propriamente ter o público. Então, assim, vendo à luz desses três itens que eu coloco aqui, jurídico, geográfico e temporal, eu proporia que o projeto acontecesse dessa maneira. Agora, essa ação tem questões engraçadas, interessantes, que a gente pode conversar aqui como ela aconteceu. Na verdade, o artista, quando faz essa ação, esse artista é o Ronald Duarte, um grande artista carioca, que trabalha muito com intervenções urbanas, ações urbanas, ele pede que, na ação, ao final de cada ação, você tenha uma comida associada à vaca, ao boi. Então, tinha lá a vaca tolada, depois tinha a carne seca. Então, como você resolve isso na produção? Porque, às vezes, você não pode colocar numa rubrica que vai ser analisada por um burocrata, às vezes existem... Você não pode colocar comida, não pode colocar bebida. Então, como é que o produtor resolve isso? A gente tentava resolver isso de algumas maneiras. Por exemplo, dando um cachê maior para o artista e o artista arcando com isso. Porque, na verdade, acho que o produtor tem que resolver as questões dentro de um contexto que não venha prejudicá-lo e nem prejudicar a ação. Nessa ação também, a gente tinha para ela acontecer coordenadores de área. A gente tinha uma pessoa aqui na frente, outra aqui atrás, que parava a boiada na hora de atravessar a rua para que não acontecesse nenhum problema com os participantes. Cada participante acendou um documento dizendo que ele se responsabilizasse, que a produtora não se responsabilizasse quando se estava com um dano com a vida dele, com um acidente, de certo ser fundamental se solicitar. Nenhuma dessas pessoas foram remuneradas, não havia dinheiro para isso. Então, elas são remuneradas com esse encontro que acontece no final. Esse encontro é fundamental nessa procissão bovina pela cidade. Bom, vou seguir aqui. Outra ação que eu colocaria no final, outra estratégia que eu pensaria para essa ação acontecer, da maneira que estou falando, seria, no final da ação, a minha equipe de produção recolher as máscaras e levar para uma van ou micro-ônibus e guardar essas máscaras. Porque eles iam para um bar, eles iam para um lugar. Imagina sentados em uma mesa com uma máscara no colo, aí chega um bolsonarista mais que é um problema. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes para evitar que aconteça algum problema nesse caso aí. Uma coisa importante é a questão da comunicação. Todas essas questões foram conversadas com o artista, com os curadores, com a instituição. Quer dizer, para você realizar essa ação da maneira que estou falando, você tem que ter o aval de todos esses segmentos que envolvem o projeto. Então, essa é uma questão de comunicação. Porque, por exemplo, se o patrocinador acha que não vamos fazer essa ação, porque pode trazer, a gente não vai fazer a ação. A gente não pode também sair fazendo determinado, em situações políticas problemáticas, você não pode tomar atitude sozinho. Em muitas situações, o produtor pode tomar medidas, algumas decisões, muitas decisões para o outro tom. Mas, em algumas situações, é de bom tom, é aconselhável você conversar com todos envolvidos no processo. A gente vai analisar agora um projeto que aconteceu no festival de performance que a gente fazia para o Oi Futuro. A gente fez três edições desse festival. A gente se chamava Transperformance. É a performance interagindo com outras linguagens, enfim, acontecendo de outras maneiras. Ele aconteceu, esse projeto envolveu nas três edições mais de 200 artistas, entre brasileiros e artistas internacionais. E, na terceira edição, teve a curadoria da Luísa Duarte e do Gabriel Bogossian. Eles convidaram uma artista no Cubano, americana, chamada Coco Fusco. A Coco Fusco trabalha com grupos marginalizados, com estruturas de poder. Ela trabalha muito com essa área. A atuação dela está muito aí. E ela criou um projeto chamado Uma Performance, na verdade, uma ação urbana. Essas terminologias na arte contemporânea são interessantes. O que é uma ação urbana? O que é uma intervenção urbana? O que é uma performance? Bom, então, ela criou uma ação, ao meu ver, isso foi uma ação urbana, não uma performance, que se chamava Eu Sou Consumidor. Então, nessa ação, ela botava na frente... Bom, então, vou falar do início. Para fazer essa ação, ela pediu à produção que conseguisse convocar ativistas de comunidades da periferia do Rio de Janeiro para participarem da ação. Por que ela pediu isso? Porque essa ação aconteceu em 2013, e havia no Brasil nessa época uma segregação muito grande, continua havendo isso, não acabou, em relação a pessoas que entravam no shopping, pessoas de periferia, de cor, que entravam no shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro e os seguranças expulsavam eles dos shoppings, às vezes jovens de uma comunidade. Então, esses jovens começaram a se reunir e fazer o que eles chamavam de rolezinho. Eles entrariam em grupo com o shopping, o shopping do Rio Sul, outro shopping da Zona Sul, e faziam um rolezinho por dentro. E isso ocorreu, com esses rolezinhos aconteceram muitos confrontos entre seguranças e esses jovens, e a Cocô Fusco fez uma ação chamada Eu Sou Consumidor, em que você na frente tinha Eu Sou Consumidor e atrás escrito Não Me Prendo. Então, ela pediu que a gente convocasse a galera das comunidades, os ativistas das comunidades. Como é que a produção vai resolver essa questão? Então, inicialmente, com a estratégia que a gente cria, inicialmente, a gente pensou, a gente pode até botar as fotos, a gente pensou inicialmente em entrar em contato com as associações das comunidades, em fazer um primeiro contato com eles, mas o problema às vezes das associações é que são um pouco traumatizados com determinadas ações politicamente corretas, entre aspas. Então, a gente tinha um mês para realizar a ação, seria muito complicado ir para as associações. Então, o que a gente fez? A gente viu na lista dos nossos fornecedores quem morava em associações e a gente descobriu duas pessoas muito próximas, um fotógrafo e um cinegrafista, que eram de duas comunidades. a gente chamou esses dois fotógrafos e esse cinegrafista, conversamos com eles, mostramos o projeto e o projeto, efetivamente, a gente conseguiu convocar uma quantidade significativa que são esses jovens que vocês estão vendo aí dentro do shopping, esse é o Shopping Leblon. Só que essa ação teve um problema, porque quando a gente assinou o contrato com a Coco Fusco e esse contrato foi um contrato que a gente teve que ter um advogado especialista para assinar esse contrato, ela dizia o seguinte, que ela queria fazer uma ação nas ruas do Leblon, o Leblon, bairro rico, carioca, que você tem muitas lojas de marca e tal. Então, ela queria passar na frente dessas lojas. Bom, a ação era na rua, aí a gente vê quais são as questões políticas, geográficas, as questões jurídicas. A ação era na rua e um ano que estava tranquilo no Brasil, não tem o menor problema, a gente não vai nem pedir autorização. eles andando de maneira, ela falou que eles iriam andar de maneira ordenada, que não queria nenhum comúdo. Maravilha, aprovadíssimo, está no contrato, aprovado o contrato, a gente demorou para resolver a questão de direito autoral, etc., porque às vezes demora mesmo, mas aí tudo bem, ela veio para o Brasil, quando ela chegou no Brasil, ela foi fazer a ação dela, ela foi ver onde seria a ação e ela ligou para a produção, falou com a curadoria e disse o seguinte, não, eu não quero mais fazer essa ação na rua, eu quero fazer dentro do Shopping Leblon, só que o Shopping Leblon é um shopping, é um shopping mais burgueses do Rio de Janeiro, é um shopping que tem lojas, então, assim, uma coisa é você fazer na rua, outra coisa é você fazer dentro do shopping, o shopping é um espaço privado, então, de certa maneira, a lei protege ou segurança em determinada situação, ele pode tirar uma pessoa do shopping, se ela estiver criando um tumulto, criando algum problema que ele considere, a lei, você tem várias, várias decisões em que protege um shopping, então, nessa situação, eu falei, bom, se ela quer fazer dentro do shopping, eu vou ter que ter autorização por escrito do patrocinador, porque, e eu mandei um e-mail para o patrocinador e ele disse para mim o seguinte, não, a ação só pode acontecer, se o shopping autorizar, bom, aí, bom, eu que já tenho uma certa estrada, eu falei, bom, eu não vou pedir autorização do shopping sem antes falar com os curadores, então, eu falei com os curadores e os curadores falaram com o artista, ela falou, não, eu quero fazer ação sem autorização do shopping, eu acho que ela tinha sentido, porque era um protesto de certa maneira, então, não tinha sentido pedir autorização, né, bom, aí a gente ficou no dilema, porque, se ela, ela dizia, o patrocinador dizia que tinha que ter autorização e a artista e estar a produtora, porque, e aí a gente vai para a questão do contrato, né, eu acho que pode tirar, eu acho que aí a gente vai para a questão do contrato, geralmente, quando se faz um contrato com uma instituição, um contrato de adesão, o produtor, ele tem muitas, muitas obrigações, ele assume praticamente todas as obrigações do projeto, de questões de direito autoral, questão de direitos trabalhistas, questões de, enfim, todas as questões de prazos, uma questão que era complicadíssima com determinado patrocinador nosso, que fez várias ações com a gente, e a gente fazia livros para eles, é que o livro, às vezes, ele demora para ficar pronto, né, o texto do curador demora, praticamente é isso que mais demora, o texto do curador, enfim, e às vezes você fica, demora para fazer um livro e você começa a ficar muito próximo do prazo que a prestação de contas determina para você entregar aquele material, e no contrato desse patrocinador dizia que se você não cumprisse os prazos, você tinha que devolver o dinheiro na sua integralidade, então, assim, por isso que a gente tem que ficar muito atento às cláusulas para poder criar cronogramas que não te prejudiquem, então, nesse caso aí, eu falei, olha, eu só vou aceitar fazer essa ação se o patrocinador mandar um e-mail para mim dizendo claramente que ele aceita a gente fazer o projeto sem autorização do shopping, e aí o curador foi conversar com o patrocinador e também artista, e aí eles acabaram mandando esse e-mail para mim, isso foi uma exigência minha, porque, vamos supor, a ação está acontecendo, tudo correu bem, não teve nenhum problema, mas a ação está correndo tudo bem, um lojista acha que está sendo zelado, está sendo lesado, ele pode entrar com uma ação de perdas e danos, vai entrar contra quem? Provavelmente contra o Oi Futuro, porque ele pode entrar contra o Oi Futuro ou contra o produtor, é essa opção, no direito brasileiro é essa opção, mas certamente ele vai entrar com o Oi Futuro, o Oi Futuro vai falar, ué, perdas e danos? Não, vou entrar com uma ação de regresso contra a produtora, porque no contrato diz que essa questão é a produtora que tem, então assim, eu tinha lá documentado um e-mail do próprio patrocinador de indicação poderia acontecer, então o produtor tem que ter muito cuidado com essa questão jurídica, para ele não se prejudicar, não é tudo que pode fazer, não é porque o patrocinador pode chegar, não, você vai, vamos ver o nosso contrato, vamos ver se o nosso contrato permite, vamos aqui negociar, não é brigar, vamos negociar, eu não posso me prejudicar, eu sou a parte mais fraca da relação, bom, bom, agora a gente vai ter um powerpointzinho para falar um pouquinho de cenários, não, essa é pré-produção, tá, então vamos lá, então a gente tem aqui, aquilo que eu falei para vocês, o cenário jurídico, então eu consigo cumprir plenamente as clausas de minhas obrigações, aquilo que eu falei para vocês, o contrato que você está assinando com o patrocinador, as obrigações que estão sendo imputadas a você, você tem condições de cumprir essas obrigações? Você tem que avaliar isso, porque se você não tiver condições de cumprir uma dessas obrigações, é melhor você não fazer o projeto, então você tem que se organizar para cumprir essas obrigações, mas sanções são pertinentes e justas, quer dizer, as sanções elas, é uma coisa complicada de você avaliar, porque normalmente os contratos são de adesão, então assim, você tem que avaliar também, por exemplo, essa sanção que eu acabei de falar para vocês, se você não entregar o material, você tem que devolver o dinheiro em sua completude, você tem que avaliar o seguinte, eu vou conseguir cumprir os prazos, porque se eu não conseguir cumprir os prazos, eu sou um produtor desorganizado, é melhor você não fazer, porque você corre o risco da pessoa obrigada a você devolver um dinheiro que você não tem mais porque você já gastou na produção, porque normalmente o livro acontece no final de tudo, nesse caso aqui acontece no final, então você já gastou o dinheiro todo na produção, o livro é uma pequena parte, então você tem condições de se organizar e entregar no prazo esse livro? Necessito de algum documento jurídico para acionar algum órgão público? É o caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso acontece muito em ações urbanas, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um, a Lapa tem um bairro no centro da cidade que é um bairro tombado, é um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro, e eu já fiz algumas ações nesse bairro com projetos, e para você fazer uma ação nesse bairro, você tem que ter um documento do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Nacional do Brasil, é um instituto que protege o patrimônio e é um instituto que às vezes é muito burocrático, então para você fazer uma ação na Lapa, você precisa desse documento, então às vezes um artista chega para você, por exemplo, com duas semanas para realizar uma ação, fala, olha, vamos realizar na Lapa, é melhor não realizar na Lapa, porque com duas semanas para você realizar esse projeto que você quer, se for um projeto que você precisa de um alvará provisório, etc., você vai precisar de uma autorização do IFAM, um IFAM complicado, o Ronald Duarte, aquele artista das Cabeças de Boi, ele tem um microfone ligado aí, tem um microfone ligado aí, ele tem um microfone ligado aí, tem dois minutos, uma performance que eu já realizei ela algumas vezes, é uma performance que ele coloca vários artistas visuais em círculo e com um extintor de incêndio, ele aciona o extintor de incêndio e cria uma fumaça em torno desses artistas, fica uma fumaça, é lindo o projeto, fica uma fumaça, tem toda uma questão religiosa, uma questão ligada às religiões afrodescendentes, etc., e tal. E ele queria, a gente já foi fazer um projeto na Fundição Progresso, que é um espaço imenso lá aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, e ele queria fazer essa ação dentro, na Lapa, mas só que a gente tinha três semanas para realizar a ação, aí eu falei, Ronald, essa ação não vai dar para acontecer na Lapa, porque só tem três, a gente tem que pedir autorização ao IFAM, então é melhor você fazer essa ação no teto da Fundição Progresso, além do que você fazer uma ação dessa na Lapa, que tem carros passando, a fumaça podia ir em direção aos carros, podia criar algum acidente, então você também tem que pensar nisso, então ali eu convenci o artista a não fazer naquele espaço, fazer sim em cima da Fundição Progresso. Existe alguma questão relacionada a direitos autorais? Bom, isso sempre vai existir, direitos autorais é a base do nosso trabalho, a gente sempre tem que estar preocupado com direitos autorais, direitos de imagem, é muito importante, se você não tem um contrato, troca e-mails com a pessoa, enfim, nada de boca, direitos autorais se for de boca, e tem que entender, o produtor tem que entender um pouco os direitos autorais, tem que conhecer a legislação, para saber aonde ele pode furar ou fazer algumas coisas. Por exemplo, você tem no direito autoral brasileiro uma legislação que o artista pode se utilizar de uma determinada imagem por alguns minutos, então você tem que entender isso para poder orientar o artista. Quais contratos devem elaborar? Se é um contrato de prestação de serviços, se é um contrato de cessão de direitos autorais, se é um contrato de cessão de imagem, enfim, basicamente são esses contratos. As condições políticas federais, aí vem a parte política, as condições políticas federais, estaduais e municipais são favoráveis? Essa foi a questão que falei para vocês do projeto das cabeças de boi que mostrei para vocês. Politicamente falando, esse projeto é impossível, não é que seja impossível, porque não gosto de falar impossível, porque sempre tenho a mente sim, mas seria um projeto complicado de se fazer hoje, teria que ter muita estratégia para fazer. A mesma coisa a nível estadual e municipal. Então, temos que sempre ver as condições políticas para realizar uma ação. Dar um exemplo, por exemplo. Mas aí seria sim uma ação política. Por exemplo, a Márcia X é uma artista brasileira que trabalha com erotismo, erotismo e religião. É uma artista muito legal, Márcia X, alguns devem conhecer aqui. Ela fez, há uns anos atrás, uma exposição no CCBB, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em que ela, com os terços, ela construiu uns pênis no chão. Ela é um trabalho super bonito, que ela ia no espaço expositivo com os terços construindo uns pênis no chão. Então, esse trabalho, quando ele aconteceu no CCBB, a produção esqueceu de um dado fundamental. Ela não criou uma relação política para aquilo acontecer, e juridicamente tinha um problema. as mães e os pais podiam entrar com as crianças para ver a exposição. E, na legislação brasileira, de proteção à infância, mesmo você estando com os pais, você não pode entrar dentro de um espaço em que tenha algo que possa ofender a moral, etc. E a produção não trabalhou isso. E essa exposição foi proibida, houve vários protestos, enfim. Anos depois, nós realizamos a última exposição da Márcia X no Museu de Arte Moderna. E esses trabalhos também foram expostos. Só que, diante dessa situação, fiquei mais atento à legislação e coloquei um aviso na porta que era proibido a entrada de crianças, mesmo com o acompanhamento dos pais. Então, com isso, eu atenuei a questão jurídica e política também, porque no CCBB houve protesto da Opus Dei, das igrejas, enfim. No MAM não aconteceu nada disso. Acho que por uma estratégia da produção. Preciso adicionar algum órgão público para conversar e entender algum trâmite? Acho que tem um pouco essa coisa também do IFAM, que falei para vocês. Preciso adicionar alguma instituição para conversar e entender algum trâmite? Enfim, você vai realizar uma ação, por exemplo, em algum estado fora. Estou no Rio de Janeiro, vou realizar em algum estado fora do Rio de Janeiro. Preciso consultar alguma instituição para realizar essa ação específica? Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento também. E quais as relações que devo implementar para o projeto? Então, geográfico e temporal. A ação ocorrerá em qual local? Aberto ou fechado? Existe necessidade de autorização para a realização do local a ser realizado? Uma coisa importante nessa questão geográfico-temporal, vou dar um exemplo para vocês. A gente fazia um projeto no Centro Cultural, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, que se chamava o projeto Poesia Visual. Então, foi um projeto que a gente fez três edições também. É um projeto em que a curadoria trazia poetas visuais que trabalham a poesia em outros suportes. Eles não trabalham a poesia convencional. Então, eles trabalhavam a poesia numa imensa vitrine que tinham e trabalhavam projeções na fachada do prédio, enfim. Então, em uma determinada época do ano, esse projeto aconteceu durante o Carnaval. Então, ele acabaria exatamente numa terça-feira de Carnaval. Então, a gente convenceu a curadoria de que seria melhor a gente acabar o projeto, ele ficar um pouquinho mais em cartaz, acabar uma semana depois do Carnaval, porque seria muito complicado você fazer uma desmontagem de uma exposição durante o Carnaval. Ali passavam blocos, você não tinha como entrar com o carro. É complicado, no Carnaval, você contratar o pessoal que vai desmontar, as pessoas estão viajando, estão curtindo o Carnaval. É muito mais caro você contratar uma pessoa durante o Carnaval. Então, a gente vê essa questão geográfica, essa questão temporal. Foi importante a gente conversar e adiar uma semana à exposição para o final da exposição. Então, aí vem aqui. O projeto será realizado em alguma data festiva? Foi esse exemplo que eu dei. Qual o horário mais propício para a realização? É a questão que eu falo da ação urbana do Ronald Duarte das Cabeças de Boi. Então, se a gente tem uma questão política complicada, talvez fazer a ação bem cedo, sei lá, 8, 9 da manhã, você diminui muito o risco de ter atrito com os bolsonaristas. Qual o horário mais para, na data ou período a ser realizado? Qual a previsão do tempo? Bom, isso é muito importante, porque se você vai realizar um evento externo, se você vai realizar um evento que é, por exemplo, uma feira de cultura, enfim... Eu também fui sócio de uma feira chamada Babilônia Feira Raip, que era uma feira de moda. A questão do tempo é fundamental. Então, se você está fazendo o seu planejamento e não está... É um projeto que acontece na rua. Se você não vê essa questão do tempo, você tem que pensar nisso, você pode ter problema. Qual o contexto da região histórico, religioso, não ferir regras? Então, exatamente. Por exemplo, dar um exemplo desse contexto da região. Nesse projeto Video Urb que eu falei para vocês, na segunda edição dele, a curadora resolveu fazê-lo numa área complicada do Rio, numa área que tinha tráfego, etc. Em um determinado dia que eles estavam fazendo numa praça, eles foram obrigados a fugir para um determinado local porque estava havendo um tiroteio. Então, quer dizer, era uma localização que não deveria nem ter sido pensada em fazer aquela ação, mas ela insistiu, enfim, e acabou fazendo e houve esse problema. Então, podemos continuar, Elisa, tirar o... Vou acelerar aqui porque acho que falta pouco tempo. Vamos ver se consigo. Agora, vamos falar... Bom, a gente vai falar agora de duas exposições de arte e tecnologia. Vamos botar logo, Elisa, do Bill Lundberg. Não, do Bill Lundberg. Vou falar rápido dele. Eu vou falar rápido. Eu tenho duas exposições para mostrar. Vou falar rápido delas para... do Bill Lundberg. do Bill Lundberg. do Bill Lundberg. do Bill Lundberg. Bom, esse é um artista importantíssimo Se chama Bill Lundberg É um dos percursores Do que ele chama cinema e escultura É um artista que tem quase 80 anos E essa foi a primeira retrospectiva dele no Brasil Com grande parte das obras dele E como estou com pouco tempo Vou pedir para passar outra exposição Depois eu falo dos dois juntos E aí E aí E aí Obrigado. 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 Bom, essa segunda exposição, a primeira exposição do Bill Lundeberg, desse artista que falei, a gente, inclusive, fez o livro desse artista também, e a segunda exposição é do projeto Transperformance II, de uma artista chamada Juliana Notari, e o interessante desse projeto, que se chama Diário de Bandeja III, é que a proposta dela, isso em 2012, ela trouxe para o projeto a seguinte proposta, eu quero fazer uma instalação em vídeo, para mim isso é uma instalação em vídeo, em que eu almoce, eu lance com a minha família no Recife, em Pernambuco, e, ao mesmo tempo, na exposição, aconteça, tem uma mesa onde os convidados possam lanchar no mesmo momento que eu estou lanchando com a minha família em Recife. Bom, isso era um desafio absurdo nesse ano para a gente, porque em 2012 isso só pode acontecer com o streaming, com a tecnologia de streaming. Só que, em 2012, o streaming era caríssimo, era uma tecnologia que estava começando, e, bom, mas assim, a gente nunca deixou de fazer as ações, a gente resolveu, não, vamos fazer. Então, aí eu contratei uma consultora de informática para auxiliar a gente, a gente entendeu como é que acontecia, tecnicamente, como é que isso poderia acontecer, era fundamental que tivesse uma internet dedicada, né? O que é uma internet dedicada? A internet, porque hoje a internet, você tem uma internet que é dividida por uma região, uma internet dedicada é uma internet única para aquela pessoa, isso é uma coisa caríssima hoje, imagine em 2012. Então, a gente resolveu, porque o produtor tem, como é que ele vai, ele tem que, na verdade, quando acontece um desafio desse, você tem que estudar um pouco como é que você vai resolver aquilo. Então, a gente negociou exaustivamente com os fornecedores para encaixar dentro do orçamento, que isso não estava previsto. Então, a gente resolveu, aí você pode botar o quadrinho aí. Tá, então assim, então é dessa maneira que funciona, até você tem o, aqui é o conteúdo, ele vai com serviço de internet, que no caso tem que ser um, por que tem que ser uma internet dedicada? Porque essa inauguração, porque, na verdade, é o seguinte, a proposta dela era fazer o projeto numa ação qualquer, e a gente da produção falou, não, a gente deu a ideia de fazer durante a abertura da exposição, na inauguração da exposição. A gente achava que essa era uma ação muito mais contemporânea do que fazer num dia qualquer. Então, o que a gente fez? A gente resolveu essa questão aqui, você tem um serviço de internet, você tem uma plataforma de streaming, e aí você vem para o dispositivo, né? Para vocês terem uma ideia, o Netflix hoje é um streaming, né? Então, aí você pode botar o segundo quadro. Tá, então aqui, para você, no Rio, olha só, lá em Olinda, você tinha uma câmera filmando as pessoas, né? Aí essa imagem ia para um computador, que ia para uma internet, que passava por uma internet dedicada, a internet desse computador, ia para uma plataforma de streaming. No Rio de Janeiro você tinha uma internet dedicada e um computador que mandava a imagem para uma câmera que projetava atrás do projetor, atrás da tela, e as pessoas estavam aqui, como vocês viram no vídeo, lanchando, né? Essa foto aí, ó. Essa foto aí, mostra lá a foto. Você tem, na casa dela, você tem a mesma toalha, tá vendo? Lá atrás. E você tem aqui as pessoas... O interessante é que, normalmente, numa inauguração, você não tem bolo, queijo, Minas, vai ser suco, e a gente achou que seria interessante também, conversando com o artista, colocar esses elementos na inauguração. Então, a inauguração se passou praticamente... As pessoas foram se revezando nessa mesa, a inauguração levou umas duas, três horas, e em nenhum momento a imagem tremeu ou caiu, porque é outra coisa que eu vou falar, que falo um pouco também da exposição do Bill Lundberg, né? Pode botar, Aline. Vocês, se forem fazer uma exposição de arte e tecnologia, devem estar sempre atentos para que a exposição nunca esteja desligada, ou nenhum aparelho esteja desligado, e, para isso, tem algumas estratégias, né? É importante que você tenha um fornecedor bom, né? Um cara que vai te dar consultoria, né? É importante que ele seja... Que esse consultor até te acompanhe durante várias produções, e isso é importante que você tenha fornecedores que acompanhem você, que te conhecem, que trabalham com você, que os equipamentos tenham as lâmpadas novas, que você tenha equipamentos stand-by, e que você sempre tenha uma pessoa técnica durante a exposição. É muito importante isso, porque não tem como admitir uma pessoa chegar numa exposição e ver um monitor desligado. É a mesma coisa de chegar numa exposição e o quadro não está lá, por algum motivo. Então, assim... E outra coisa muito importante para uma exposição de arte e tecnologia... A gente fez dezenas de exposições de arte e tecnologia, a gente tem muita prática disso. Você deve sempre abrir a exposição com duas ou três horas de antecedência, porque você sempre pode ter alguma coisa que resolver. Por exemplo, o Bill Lundberg, aquela mesa de ping-pong, eram dois projetores em cima da mesa dele, daquela mesa de ping-pong. E o prédio do E-Futuro, ele tremia, ele tinha algum problema com o elevador dele. Então, volta e meia, aquele projetor estava... Você tinha que toda hora ajustar aquele projetor, porque se o artista chega lá e vê que está um pouquinho, vai ser um problema. Enfim, isso é muito importante também. Vamos aqui caminhar para acabar. Vou botar lá as lições aprendidas. Pessoal, desculpe, acabei sendo muito prolixo. Bom, então, aqui, para a gente fechar, antes vou falar isso, depois a gente vai botar só um videozinho rápido. Então, bom, o produtor tem que saber construir cenários, cenários políticos, jurídicos, cenários geográficos temporais, aquilo que eu conversei com vocês. A partir dos cenários, deve saber definir quais são os riscos políticos, os riscos jurídicos, os riscos geográficos temporais. A gente tem sempre que estar atento aos riscos. Desenvolver uma comunicação precisa entre a sua equipe, clientes e fornecedores, oficializar a comunicação, apresentações, abertura de projetos. Ou seja, o produtor tem que estar sempre conversando. Você tem que estar o tempo todo colocando todo mundo na fita, como diz. As pessoas têm que estar sempre copiadas nos e-mails. Você tem que trabalhar com planilhas nas nuvens. Eu trabalho muito com drive. O drive é o mais simples, para mim é o melhor, porque quando você tem projeto de gestão, e você, no caso dos projetos no Brasil, você contratava, às vezes, uma equipe por projeto. Então, você tinha que treinar aquela pessoa para ter o projeto. Então, eu prefiro o drive. Coloco lá no drive a planilha, explico lá. Então, você tem que ter. Está todo mundo na mesma fita naquela planilha. O coordenador de produção tem que estar sempre copiado em todos os e-mails. Ele tem que saber de tudo o que está acontecendo. Bom, isso aqui é uma dica que aprendi, inclusive, com a Lisiane. Nunca responder um e-mail com raiva. Às vezes, você recebe um e-mail, algum e-mail desaforado, de qualquer pessoa da produção, de um curador, de um artista. É sempre bom você respirar, contar até 10 e responder no dia seguinte. Certamente, você nunca responder um e-mail com cabeça quente. A gente sempre se arrepende quando faz isso. Isso pode dar muito problema na produção. Ter uma boa network. Isso aí é fundamental. Na nossa área, a gente tem que ir às inaugurações, tem que prestigiar as pessoas, tem que estar sempre aparecendo. Isso é muito importante. O que mais tem? Bom, ter persistência, não desistir facilmente de um projeto, sobretudo no início da nossa carreira, que a gente está começando. É muito difícil. Documentar, sobretudo em vídeo, todos os eventos que realizar. Isso é muito importante. Por isso, essa é a primeira dica que eu dei. Ter um portfólio na web. É fundamental o produtor ter um portfólio na web. Ter perfis interessantes nas redes sociais, entender um pouquinho de marketing digital. Tem que entender um pouquinho de marketing digital. Entender um pouquinho de como vai fazer os posts. Isso aí você tem vários cursos na internet, às vezes uns mais caros que os outros, mas é importante para a divulgação do seu projeto entender um pouquinho de marketing digital. Ter paciência com todos que se relacionam, sobretudo com artistas e curadores. Eu botei, sobretudo, com artistas e curadores, porque são pessoas muito sensíveis dentro do processo. Então, você tem que ter muita paciência, você tem que sempre ter muito carinho para lidar com esses profissionais, com todos os profissionais. Mas esses são assim que você tem que ter uma atenção especial. Reduzir o estresse inerente à profissão buscando alguma técnica para aliviar a mente. Bom, isso é muito importante. Eu medito há anos, sou também vegetariano, mas, para mim, é muito importante essa parte da meditação, da respiração. Por exemplo, em 2016, a gente estava realizando a exposição do Ferreira Goulart. A gente fez a última exposição do Ferreira Goulart, o escritor Ferreira Goulart, o poeta, na galeria do BNDES. A gente ganhou um edital. E, um pouco antes da inauguração da exposição, a minha mãe faleceu. Ela já estava doente, mas faleceu um pouco antes da estudar. E o que me segurou foram as meditações, as respirações, porque eu consegui estar na abertura da exposição. A gente tem a profissional acima de tudo. Acreditar que nenhum projeto é impossível de ser realizado. Ser proativo, se antecipar nas questões, isso é muito importante. A gente não pode deixar as questões... A gente tem que se antecipar aos problemas para poder resolvê-los, para não trazer nenhum problema para a sua produção. Você tem que estar atento a isso. É ter uma visão empresarial de sua produção. A gente vai trazer na próxima aula um pouco isso, essa questão de ter uma visão mais empresarial. A gente, hoje, tem também uma plataforma digital chamada ArtVen, que é uma plataforma de portfólios, de exposições online e também de cursos online. A gente começou a ver que isso era necessário. Lá em 2017, 2016, quando a gente viu que os editais iam começar a rariar no país. Então, os produtores culturais no Brasil trabalhavam muito com editais. Os editais iam começar a rariar. E a gente falou, Então, vamos começar a trabalhar aqui nessa possibilidade. E hoje, a nossa plataforma é uma realidade. Hoje, com a pandemia, ela cresceu muito, inclusive. Saber negociar orçamentos, fundamental negociar orçamentos, a exaustão. E sempre dá para baixar. A gráfica, por exemplo, tem que negociar. A gráfica sempre está lá em cima e você consegue reduzir consideravelmente o orçamento de gráfica. Isso é que é muito importante. Saber cobrar o seu trabalho dentro de parâmetros justos de mercado. Isso é muito importante. O produtor, aliás, qualquer profissional, mas eu falo do produtor porque, às vezes, o produtor, no Brasil, pelo menos, ele era olhado como uma... Que é um absurdo, porque o produtor aqui realiza, como um profissional menor dentro do processo. O produtor é o que resolve. Então, às vezes, o produtor... Algumas pessoas achavam que o produtor podia fazer de graça algumas coisas e tal. E não é assim. Você tem que saber se posicionar. Por exemplo, a nossa produtora no Brasil existe um valor de mercado. Normalmente, é 20% da produção. Você trabalhando na produção, quer dizer, você é remunerado em 20% do projeto. Então, a gente não abre a mão desse percentual. É claro, se você chega a um cliente que você vê que tem pouco dinheiro, você negocia e vai fazer, mas você tem que ser remunerado. Não dá para você, em determinado momento da sua carreira, fazer as coisas de graça. Você tem que botar a comida na mesa, tem que pagar as suas contas. Então, o produtor tem que se valorizar. Se valorizar e se unir, conversar entre eles, criar associações e expandir o seu negócio pela internet, que foi o que falei um pouco para vocês agora da arte vene. Agora vou botar só um videozinho final, porque gosto de cinema, que é um videozinho de um artista chamado Chico Chaves, que também era o diretor da Funarte, na arte, etc., que foi a primeira exposição que a gente fez no Oi, Futuro Flamengo, depois que a gente montou a fase 10 de arte e tecnologia. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 complexo para se fazer. Você tem ali naquele espaço cerca de cinco projetores e você tem um software que une essas imagens para elas poderem... É o trabalho de um artista chamado Chico Chaves, é um artista importantíssimo brasileiro, é um artista com cerca de setenta e poucos anos, é um artista que tem um trabalho político, tem um trabalho de poesia visual muito forte. Então, nesse trabalho, ele pegou alguns objetos, ele trabalha muito com objetos e poemas e a gente transformou em computação gráfica porque o iFuturo tem uma escola chamada uma escola de arte e tecnologia para jovens de comunidade e nessa escola eles ensinavam os jovens a trabalhar com computação gráfica, era uma escola gratuita e quem fez esse projeto foram esses jovens de comunidade que fizeram esse projeto espetacular de computação gráfica. era um projeto que vocês viram porque tem umas almofadas no chão, então era comum você chegar no espaço e ter várias pessoas deitadas vendo-se imenso poema visual que se movimentava, passava de um lado para o outro. E essa música é uma composição do Chico Chaves, é uma composição eletroacústica que ele fez na década de setenta, porque, na verdade, isso foi uma retrospectiva dele, só que feita de uma maneira diferente, feita através desse projeto de computação gráfica e de outros pequenos vídeos também que se encontravam no espaço expositivo. Então é isso. Agradeço a todos por terem ouvido tanto tempo, espero que tenham gostado e, se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma lida aqui na... Por favor, Nelson. Ah, pois não, pois fala. Diga, Jorge. Diga aqui. Tem umas questões que estão sendo colocadas aí, ô Nelson, conseguiste ver? Ah, deixa eu ver aqui, espera aí. Doze Abreu. Está lá embaixo? Bom, ele diz assim, ô Nelson, para falar um pouco mais sobre a importância de um artista registrar a marca dos grandes projetos. Bom, vocês sabem que no Instituto Nacional de Propriedade Industrial você é obrigado a registrar uma marca, porque existe uma diferença entre marca e patente. O que é uma marca? Uma marca é quando você cria uma marca, por exemplo, Bike Doll, você cria uma marca e você registra aquela marca para você ter aquela marca durante... No Brasil, acho que no Portugal também, porque existe convênios mundial, durante dez anos. Então, se você não registra essa marca, vamos supor, você usa uma marca há muitos anos, tá? Você tem a Coca-Cola e usa a Coca-Cola, a marca Coca-Cola há muitos anos. Se você for uma pessoa na sua frente e registrar aquela marca, o que vale é o registro. Não adianta você ter usado durante anos aquela marca. O que vai valer juridicamente é o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, quando você vai criar um evento, você vai criar, por exemplo, um festival, um festival de música, que você vai realizar aquele festival durante alguns anos, é sempre arrecomendável que você registre essa marca o mais rápido possível, porque quando esse festival começa a ter sucesso, as pessoas começam a ficar de olho. Eu me lembro que, como eu disse para vocês, eu fui sócio de uma feira de moda no Brasil chamada Babilônia Feira Hype. Então, e eu falava para os donos, falava, olha, vocês têm que registrar essa marca. Eles falavam, não, você é chato, porque eu sempre me chato com isso, eu fiz direito, então eu fico dando esses conselhos. E aí eu enchi tanto o saco deles que eles foram lá e registraram a marca. Parece que uma semana depois alguém deu entrada no INPI com o nome Babilônia Feira Hype. E aí ele veio me agradecer. Então, é uma coisa que hoje é simples, hoje você faz isso pela internet, pelo menos no Brasil, não sei como é que é aqui em Portugal. No Brasil, você entra no INPI, você registra a sua marca e a patente é diferente. A patente, por exemplo, a patente é mais difícil de registrar. a bike door, aquele autodono de bicicleta, eu tentei registrar e não consegui, porque eles consideravam a bike door não como um invento, mas como uma modificação de um invento que era a bicicleta. Mas se eu tivesse dinheiro, eu teria pago um escritório de advocacia e eu acho que eu conseguiria, porque você entra com recursos, você entra com recursos, você sabe como é que é o direito. Então, é essa diferença da marca e da patente. Mas a gente, na produção, trabalha muito com marca. Normalmente com marca. O projeto, por exemplo, é algo que você não pode registrar, mas o que você faz com o projeto para você preservar a sua autoria? Muita gente entra, por exemplo, no cartório de registro de documentos. Você entra com o projeto com o cartório de registro de documentos e você tem aquele registro daquele projeto. Ou então você pega o projeto, eu já fiz isso algumas vezes, você coloca o selo e manda pelo correio para você mesmo. Então, você tem o selo com uma data, como supor, anterior do que um outro cara que veio e golpeou o seu projeto. Isso é uma maneira que se você for discutir na justiça, você pode abrir um envelope na frente de um juiz. Essas foram coisas que eu fui aprendendo. Eu acho assim, na próxima aula, a gente vai trazer questões mais técnicas para conversar com vocês. Vamos entrar mais fundo na questão da produção propriamente dita. Vamos trazer outros cases também. A gente tem muitos cases legais, interessantes. Uma coisa que eu fico muito feliz na minha trajetória é que praticamente todos os projetos que eu realizei eu gosto muito. Então, eu posso falar que eu consegui até hoje trabalhar com projetos no campo das artes visuais contemporâneas, mas é porque sempre esse foi o meu desejo. Eu acho que a gente deve fazer aquilo que a gente tem desejo e gosta, e tentar ao máximo ir por esse caminho. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre questões mais técnicas, vamos falar sobre planilhas, que eu acho que podem ser importantes para vocês, como é que a gente trabalha no nosso dia a dia. Enfim, acho que é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos lá. Os produtores têm que ser mais desinibidos. qual é a pergunta? Vai lá. Ah, isso que eu estou aqui e da Paula. Não sei se já conseguiu ver aí, Nelson. Se um artista pode ser produtor, é esse? Isso mesmo. Bom, eu tenho... Claro que um artista pode ser produtor. É óbvio que um artista pode ser produtor. Eu sou um artista. Se vocês quiserem depois entrar no meu Instagram, vocês vão ver alguns trabalhos meus. Eu sou, acima de tudo, um artista. E faço questão de dizer que eu sou um artista produtor, um artista curador. Porque esse é o meu estado de espírito. E essa coisa de você se fechar em caixinha. Eu sou produtor. Eu sou um artista. Eu sou um curador. Eu acho que isso é uma tremenda besteira. Você tem que ser o que você quiser ser e tentar fazer da maneira mais competente possível aquilo. Você não precisa ser o melhor artista do mundo. Mas, se isso está no fluxo do seu desejo, por que não realizar algumas obras? Por que não realizar pesquisas sobre essas obras e criar uma coerência com o que você está produzindo? Então, eu acho que sim. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu falei de produção hoje, mas eu posso dar uma aula falando das obras que eu construí na vida. Não sei se são boas ou ruins, mas eu considero um artista. É possível totalmente. Mais uma questão? Como é que é a questão? Lê para mim, Jó. Você poderia ter que produzir um trabalho seu? Você poderia ser produtor e artista ao mesmo tempo. Entendi isso. Claro que sim. Porque eu comecei a minha vida profissional como artista produzindo os meus trabalhos. Porque não tinha ninguém. A gente, quando não tem dinheiro, quem tem que produzir... Eu acho que o artista tem que ser... Todo artista tem que ser um pouco produtor de si mesmo. Até para poder negociar com os produtores. Sentirem na pele a produção. Exatamente. Por exemplo, o Jorge é um artista e está trabalhando aqui como produtor no CAP. Porque, às vezes, é necessário você trabalhar em outra para você poder ganhar a vida, trabalhar como produtor. Mas, assim, eu comecei produzindo os meus próprios trabalhos. E, até hoje, eu produzo os meus trabalhos. É muito raro eu contratar um produtor para produzir um trabalho meu, porque eu sei fazer produção. Mas eu acho que o artista tem que entender um pouco de produção, tem que entender um pouco das questões jurídicas que o envolvem, tem que entender um pouco sobre direito autoral. É muito importante. E você tem hoje tudo isso na internet. Se você quiser assinar um contrato de prestação de serviços com um artista, você tem dezenas na internet. Só vou botar assim, contrato de prestação de serviços entre um artista e um produtor. Contrato de direitos autorais. Dizem, inclusive, que a profissão do advogado vai diminuir, porque você hoje, futuramente, vai contratar um advogado para coisas muito específicas. Porque você vai hoje na internet e acha muitos contratos, acha todas as legislações. Quando comecei a produção, não existia internet. Então, você tinha que encontrar isso nas livrarias. Hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil um artista ser um pouco produtor, entender um pouco de lei. É só sair da sua zona de conforto. Porque, às vezes, a gente fica muito numa zona de conforto. Eu sou artista e preciso de alguém que me ajude. Mas só que isso, às vezes, pode prejudicar a carreira do artista. Porque ele pode ser passado para trás, ele pode pegar pessoas que não são muito bacanas, pessoas que não vão se envolver tanto no trabalho como ele se envolveria. Então, acho muito importante ter essa multiplicidade, você ser um pouco múltiplo. O artista tem um pouco essa multiplicidade. Acho muito importante. O artista tem um pouco mais legal. haja a nossa nova tendência. E aí Há queijo você